Hoje é o dia do meio ambiente, mas a gente não tem nada para comemorar. Dados do Imazon mostram que o Brasil, desde agosto, registrou o maior número de desmatamento na região amazônica de toda a história. Somente em uma quinzena foram perdidos mais de 6.880 hectares de floresta preservada. Isso dá mais de 7 mil campos de futebol. É muita coisa. A floresta amazônica perde cerca de 19 hectares por hora. E o pior é que isso acontece em áreas de preservação. Florestas protegidas que são fiscalizadas por órgãos como Ibama e Chico Mendes. E quando a floresta diminui, os animais também desaparecem. E daqui a alguns anos a gente só vai conseguir ver eles assim, na tela. Um exemplo é o tamanduá-bandeira. O mamífero do cerrado, que se alimenta de cupins e formigas, sofre com atropelamentos, incêndios e, principalmente, o desmatamento das áreas verdes. Outro animal que corre risco de extinção é a arara azul. Ela é um dos símbolos do Brasil. E além de sofrer pelo desmatamento, é perseguida pelos caçadores por ter um grande valor no mercado internacional. O maior felino das Américas, a onça-pintada, além de estar ficando sem floresta, sofre da caça ilegal e é perseguida por sua pele também ser valiosa no mercado mundial. E isso é só um pouco do mal que estamos fazendo para o meio ambiente. Mas a boa notícia é que podemos cuidar do mundo em que vivemos a partir de agora. Começando por economizar água e também energia. Troque o copo de plástico pelo de vidro e não polua jamais. Se cada um fizer a sua parte, vamos conseguir preservar a nossa própria vida e a natureza do nosso planeta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.